Condomínio Pedra da Mata Pois é, aqui no bairro do Flamengo O bairro do Flamengo dispensa apresentações Porque tem comércio, tem tudo E é do lado do centro Agora, o que tem tudo mesmo É essa casa que a Cavaleiro Imóveis vai lhe apresentar agora É uma casa sensacional Sabe por quê? Imagina você morar num condomínio com total segurança E numa casa com toda a infraestrutura e lazer E qualidade de vida pra você A casa está sendo ofertada também Com todos os móveis dentro dela E a casa tem piscina Área gourmet com uma churrasqueira maravilhosa Vocês vão ver Três suítes Olha, três suítes e uma vista Olha, só você vendo Vamos ver a casa Vamos entrar aqui Olha só, olha só que casa maravilhosa Olha, não Você está comprando uma casa Você vai comprar uma casa já com o sofá Olha o detalhe desse painel Olha o detalhe desse painel Que coisa linda Você imagina você com a sua esposa Com a sua família Com seus amigos Curtindo uma partida de futebol Vendo um filme Olha, a casa é maravilhosa Acabei de fechar a porta Agora, não Olha só, eu não tinha visto Não tinha percebido isso Olha que bancada Que serve como mesa da sua cozinha Olha que cozinha maravilhosa Olha o detalhe De cada luminária Em cima do seu balcão Você imagina aqui você Nessa pia Preparando uma refeição Preparando uma mesa de frios Para você se divertir com seus amigos E olha a cozinha Olha a cozinha Você já tem armários embutidos na cozinha Pois é, você está comprando uma casa Você está investindo em qualidade de vida Porque você já vai Ganhar uma geladeira Você já vai ganhar um fogão Agora, o melhor está por vir Olha lá Olha que impressionante Essa aqui é a sua área gourmet A sua área de lazer Fogão quicktop Armário embutido Outra geladeira Um exaustor Uma churrasqueira O que eu falei na entrada Uma churrasqueira super estilosa Você já tinha visto uma churrasqueira Dessa aqui? Então, a churrasqueira Prontinha para você Assar uma carne Fazer qualquer coisa que você queira Nessa churrasqueira Olha que piscina aqui do lado Olha que piscina maravilhosa Imagina você nos dias quentes De verão de maricá Curtindo com a sua família Com a sua esposa Com seus amigos Essa área de lazer sensacional Porque você está investindo numa casa Aqui no Flamengo Você está comprando uma casa Você está comprando também Sabe o quê? Qualidade de vida Um estilo de vida E essa vista maravilhosa Que você tem Do bairro do Marquês Lembrando Você está no Flamengo No centro da cidade de Maricá O Flamengo É um bairro na região central É cinco minutos do centro É rápido Fácil acesso Para todos os bairros da cidade Você tem condução Para todos os bairros da cidade O Flamengo É um dos melhores bairros Porque é um bairro Que tem tudo E está perto de tudo Vamos continuar vendo a casa Olha, eu não canso De ver que sala maravilhosa Agora Aqui é o lavabo O lavabo que você tem Ao lado da sala de jantar Agora é essa porta aqui Olha que porta bonita O acesso a um corredor Que dá acesso aos quartos Vamos conhecer esses quartos A casa é sensacional Ela não é? Agora Vamos ver o primeiro quarto aqui Olha só que quarto lindo Gente Não Você está ganhando Móvel Você está ganhando Televisão Pois é Todas as televisões Olha aqui Não, olha aqui Todas as televisões Da casa Tem mais uma aqui Olha Não tinha visto isso aqui Olha Que visão Sensacional A gente tem aqui Olha que visão Sensacional É o que? É um jardim de inverno É Uma sala de verão É uma coisa maravilhosa Olha o detalhe Das lâmpadas Que lâmpadas lindas Decoradas Né Imagina isso a noite Você Com a sua família Você com a sua esposa Aqui Um ambiente super romântico Vamos continuar agora Andando por esse corredor E ver mais quarto Olha Mais um quarto aqui Ah Lembrando Todos os quartos Tem banheiro São todos os quartos Com suíte Né Então olha só Mais um quarto aqui Olha que sensacional Olha que sensacional Esse quarto aqui Olha Mais uma televisão Ar-condicionado Persianas Fino acabamento Uma decoração maravilhosa Olha um closet Então você entra no closet E vai pro banheiro do casal Olha que banheiro bonito Gente Duas pias Não vai ter problema De manhã Se arrumar pra trabalhar Se arrumar pra sair Que banheiro bonito Olha que box Olha o detalhe do box Então Sensacional né Vamos pro outro quarto agora Vamos lá Outro quarto Outra suíte Outra suíte Olha Não Olha que suíte bonita Olha Duas pias também Olha só Duas pias também E ar-condicionado Em todos os quartos Em todas as suítes Porque não são quartos São três suítes Vamos continuar vendo a casa Que vista maravilhosa Você tem da sua varanda Aqui no condomínio Pedra da mata Nessa casa Que a gente está mostrando E olha O sol está muito forte A vista é muito linda Eu vou até botar o óculos Pra poder olhar pra você Que está assistindo a gente Porque é com você Que eu quero falar agora Gostou da casa? Então Não perca a oportunidade Não perca a oportunidade Não perca a oportunidade de tocar o sino Aqui embaixo do vídeo No YouTube Toca o sino Porque quando você toca o sino Você recebe todas as notificações Da Cavaleiro Imóveis Com mais rapidez Agora Essa casa aqui A única palavra que define ela É uma casa espetacular É uma casa Que vai fazer você E a sua família Viver em paz Em qualidade de vida Com estilo Com conforto Olha Vocês viram Porque as imagens Falam mais Do que qualquer palavra Que eu diga Olha a vista Imagina a paz Que você vai ter Aqui Nessa casa Nesse condomínio Com a sua família Então você sabe O que você tem que fazer agora Você tem que Não perca tempo Entra em contato Com a Cavaleiro Imóveis Os números estão aqui embaixo Você vai marcar Uma visita com o corretor E você vai conhecer E vai se apaixonar Por essa casa Essa casa Vai fazer você Viver de verdade Viver com qualidade de vida Entra em contato Com a Cavaleiro Imóveis Agora Mande um WhatsApp Ligue para a Cavaleiro Imóveis Não esqueça De curtir E compartilhar As nossas ofertas No Facebook Cavaleiro Imóveis Nos siga também No Instagram Arroba Cavaleiro Imóveis No Instagram No Instagram No Instagram Nos sigas também Hz Oh Viver de Fortnite Agora olhem bem essa casa à noite, vejam que vista sensacional. Pois é, à noite você também mantém um super visual muito agradável nessa maravilhosa casa. Música Tchau. O Condomínio Pedra da Mata é um condomínio sensacional, viva com qualidade de vida. Olha só a área de lazer do Condomínio Pedra da Mata. Uma piscina maravilhosa, para você curtir bons momentos com a sua família. Churrasqueira. Olha que área bacana, você pode fazer uma festa de aniversário, você pode se divertir, se confraternizar, enfim. O Condomínio Pedra da Mata é sensacional. Lembrando que o Condomínio Pedra da Mata fica aqui, localizado no bairro do Flamengo. Pois é, o Flamengo é um bairro próximo ao centro da cidade. São cinco minutos do centro da cidade e dois minutos da Amaral Peixoto, da RJ 106. Pois é, então você tem condução para todos os locais da cidade, para todos os bairros da cidade e para outros municípios também. Por que não? Você vai morar com qualidade de vida, você vai morar muito bem localizado e você vai continuar curtindo uma área de lazer que também disponibiliza. Um campinho de futebol para você bater aquela bolinha com seu filho, um lindo paisagismo em toda a área de lazer do condomínio. E a gente não pode deixar de falar dessa vista magnífica. Condomínio Pedra da Mata. Aqui em Maricá, você sabe, né? É tudo de bom. Aqui em Maricá, você vai morar com seu filho, um lindo paisagismo em toda a área de lazer do condomínio. Aqui em Maricá, você vai morar com seu filho, um lindo paisagismo em toda a área de lazer do condomínio. Aqui em Maricá, você vai morar com seu filho, um lindo paisagismo em toda a área de lazer do condomínio. Aqui em Maricá, você vai morar com seu filho, um lindo paisagismo em toda a área de lazer do condomínio. Aqui em Maricá, você vai morar com seu filho, um lindo paisagismo em toda a área de lazer do condomínio. Aqui em Maricá, você vai morar com seu filho, um lindo paisagismo em toda a área de lazer do condomínio.